Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, diz-nos a maioria que, afinal, não é tão mau o documento de estratégia orçamental como a oposição diz. Bem, quando na prática existia um conjunto de cortes e o Governo baralha para tornar a dar os cortes e com isso diz que há uma reposição. Não há, Sra. Secretário de Estado, Sra. Ministra, não há nenhuma reposição. Se não, vejamos, os funcionários públicos vão receber mais? E é a sua própria resposta que demonstra que não, porque vão continuar a ter um corte remuneratório, vão continuar a ter o que não sabem que é e vem do ponto de vista de tabela salarial única e é a sua própria declaração que diz que alguns deles, quem sabe muitos deles, terão cortes salariais para essa tabela salarial, pagarão ainda mais a TSE, pagarão ainda mais a TSE, pagarão ainda mais IVA. Ora, não há reposição de rendimentos. Baralha-se os cortes, torna-se a dar e muitas das vezes sai novamente aos mesmos do costume aquela que já era a margem de sacrifício anteriormente dada. Vamos agora para o lado do privado, para os trabalhadores do privado e perguntar como é que repõe os rendimentos dos trabalhadores do privado. Eles não tinham nenhum corte salarial e vão ter agora um aumento do pagamento para a TSE, menos rendimento, e vão ter um aumento do IVA, menos rendimento. Onde é que há mais rendimento para estes trabalhadores, Sra. Ministra? Não existe. É por isso falso o argumentário do Governo. Eu sei que o Governo pode repetir à exaustão aquilo que a maioria já fez, que é dizer que cumpriu a palavra dada. Mas até a palavra dada do Governo nas últimas duas semanas não vale nada. E eu insisto. O que dizia o Primeiro-Ministro sobre esta matéria, que as medidas que estamos a preparar não são medidas que incidam em matérias de impostos, salários ou pensões. Até o Sr. Deputado Luís Montenegro, que há pouco fingiu esquecer daquilo que dizia, dizia o seguinte. Não é verdade, não é verdade, dizia ele com a voz forte, e portanto, não é verdade que venham aí mais cortes de salários e pensões, mais cortes de rendimentos. E o que é o aumento do IVA, Sr. Deputado? O que é o aumento da ADSE? O que é o aumento da TSE? É perda de rendimento. Perda de rendimento. E é exatamente por isso, Sra. Ministra, é exatamente por isso, Sr. Deputado Luís Montenegro, que o Governo não tem palavra. Não há novidade sobre isso, diriam alguns. Mas seria de esperar, pelo menos, se tivesse 15 dias de memória. Duas semanas de memória. Não há. E escolheu uma política orçamental que mantém as injustiças... Acho que o Sr. Deputado... E termino, Sr. Presidente, com uma frase, que escolheu uma política orçamental que mantém as injustiças que estavam em cima da mesa, que o Governo dizia que eram extraordinárias e passa-as a permanentes. E faz tudo isso, mantendo também a injustiça das benesses de um IRC mais baixo para as grandes imprensas, do pagamento das PPPs e do CPPS para o sistema financeiro. Disse. Muito obrigado.